Olá, meus amigos, amigas e os amiguinhos. Hoje eu quero mostrar para vocês umas coisas que eu tenho aqui guardadas, que são coisas antigas, de 40, 50, 60 anos atrás. Coisas que nem existem mais. Você vai na loja e aí você não encontra, de jeito nenhum. Não se fabrica mais. Então eu quero mostrar algumas coisas, algumas raridades que eu tenho guardado, que ainda funciona. Essa aqui é uma vitrola, um toca-disco. É mais conhecido como vitrola. Isso aqui toca daquele disco redondo, preto, sabe? Aqueles discos de vinil. E você coloca o disco aqui, ó. E isso aqui é uma agulha, aqui tem uma agulha embaixo, ó. Você coloca em cima e vai tocando. Aquele disco feito de cera de carnaúba. E hoje em dia parece que nem fabrica mais esses discos. Ainda encontra em algum lugar, né? Você compra em alguns museus. Tem gente que tem coleção. Eu mesmo tenho aqui vários, quer ver, ó. Isso aqui tudo é o disco, ó. Tem o menor. Tem aquele com quatro músicas, dois de cada lado. Duas músicas de cada lado. Uma de cada lado. É o compacto, simples e duplo. Isso aqui são doze músicas. Esse grandão aqui, ó. Doze. São seis de cada lado, ó. Seis aqui e seis no A e seis no B, ó. São tudo, ó. Tem vários aqui, ó. Eu tirei da... Eu tirei aqui da capa pra mostrar pra vocês, ó. Como é que é o disco, ó. Tudo isso aqui é música, ó. Tá vendo? Cada risquinho desse, ó. Aqui é as músicas, ó. E tem vários cantores aqui. Tonico Tinoco, Vieira e Vieirinha, Reiko Cânif, Paulo Sérgio, Miltinho Rodrigues, Mery Pavão, Gerasmo Carlos, Xuxa. Ih, tem vários que eu ainda guardo aqui, de vez em quando eu coloco lá pra ouvir. Pra matar a saudade. Jacó, Jacózinho, Vieira e Vieirinha, músicas evangélicas, Padre Zezinho. Tem vários. Ó. Eu tenho aqui cerca de cem, cem discos. De vez em quando eu coloco na vitória. Eu vou colocar uma lá pra mostrar pra vocês como tá funcionando. Vou colocar isso aqui, só um trechinho da música, pra não ter problema aí com direitos autorais. Ó, coloquei aqui. Agora eu vou tirar essa manivelinha aqui e vou pôr em cima aqui da primeira música, ó. Quer ver? Ó como tá funcionando. Viu, gente, como tá funcionando? Tá funcionando direitinho ainda. Essa música aqui, ela é bem antiga. Ela deve ter uns 60 anos. Acho que eu não era nem nascido ainda. Quando gravaram essa música aqui, ó. Parece que é a Carmen... Eu esqueci o nome. Ó, é uma cantora que há muito tempo ela já morreu, né? É a Carmen Miranda, se não me engano. Ó. Certo, gente? Então, gente, é isso aí, ó. É uma vitrolinha da marca Telefunken. Telefunken. Parece que nem existe mais essa fábrica, essa marca. Aqui tá os botões, né? Aumenta, diminui, liga, desliga. E ali tá as caixas de som, né? Isso aqui é os fios que sai, que vai lá pra caixa de som. São duas caixas de som. Então, gente, essa vitrolinha aqui... Ela é quase... Ela é da minha idade, quase. Quase 70 anos tem essa vitrolinha aqui, ó. Bem, gente... E agora eu quero mostrar aqui duas coisas aqui. Uma se encontra em loja ainda pra vender. Isso aqui debaixo aqui é um DVD, ó. É um DVD que quase todo mundo tem em casa, né? Pra assistir um filme, um show, compra o CD pra ouvir música. Ou um DVD de filmes, de show, né? Pra assistir na televisão, né? Ele tem um cabo, né? Audio e vídeo que sai lá atrás e entra na televisão. Pra assistir na televisão. É um DVD normal. Tá vendo aqui, ó? Você aperta aqui, ele abre a bandeja. Você coloca o CD ou o DVD lá. E põe pra assistir lá na televisão, né? Em cima aqui. Isso aqui ainda se fabrica, todo mundo tem em casa. Mas esse de cima aqui, ó. Ele é DVD e CD também. Faz a mesma função desse. Só que tem um porém. Esse de cima aqui, ó. Ele tem uma coisa a mais. Ele é um gravador. Ele grava CD e grava DVD. Não se fabrica mais, porque tava vendo muito disco pirata. E gente tava gravando. Comprava um CD, um DVD original. Que custa cerca de 15, 20 reais. E comprava uma cópia, uma mídia, um DVD virgem. Que custa em torno de um real, dois reais. Um DVD virgem, que não tem nada gravado. Coloca aqui na bandeja, né? E faz aí a entrada de áudio e vídeo. Aqui, né? Da televisão. E com esse DVD, você passa a imagem pra gravar. Nesse aqui, ó. Então, muita gente tava fazendo cópia. De show, de bandas. De filmes. Comprava, né? Aqueles DVDs de filmes. De uma banda, de uma dupla. Sertaneja. E... Comprava por 15, 20 reais, né? E depois fazia várias cópias. E vendia baratinho, né? Por 5 reais. Por aí, então... Pararam de fabricar há mais de 5 anos. Não se fabrica mais isso aqui, ó. Quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais. Isso aqui, além de tocar CD, DVD, MP3... Ele grava também. Eu já gravei vários... Gravei aniversário do meu filho. Gravei aniversário do meu neto. Nascimento do meu neto. Tudo tem que tá gravado aqui em um CD. Eu comprei Virgin, né? O DVD Virgin. Depois, com a câmera, eu gravei tudo, né? Depois, passei pro DVD. Tá guardado aí, ó. Uma hora eu vou mostrar... Ele quando era pequeno, né? Porque ele agora tá grande, o meu neto. E, então... Aqui tem a entrada do cabo. O amarelo aqui é... É áudio. O branquinho é... É... Não. Aqui é vídeo. O amarelo é vídeo. E o branco é o áudio. Junto com o vermelho, né? Pra dar um som estéreo. Ó. É... Imagem e áudio. Aqui entra dois cabos. Amarelo e branco. E vermelho. Entra. Sai lá atrás da TV. Dá uma saída. E entra aqui pra jogar a imagem. Pro DVD Virgin. E gravar. Fazer uma gravação. Então, isso aqui não se encontra mais pra vender. Há muito tempo. Há mais de cinco anos. Loja nenhuma vende. Eu ainda tenho ele. Tá funcionando bonitinho. E... A gente pega um DVD. Compra, né? Um DVD Virgin. Que não tem nada gravado. Coloca na bandeja aqui. E através do controle remoto, né? Você grava. Tá aqui o controle, ó. Esse aqui é o controle dele. Aqui embaixo tá o botãozinho. Tá vendo aqui o botão REC? Esse vermelhinho aqui. Você aperta. E já começa a gravar. O som que sai da TV. A imagem. E tá jogando tudo aqui. Pro DVD Virgin. Entenderam, gente? Como é que é? Então, isso aqui custa caro. Isso aqui, ó. Quem tem não vende. Custa em torno de cinco, seis mil reais. Mais um aparelho desse. Porque não se fabrica mais. Entendeu, gente? Então. E... E por último, gente. Eu quero mostrar. Esse aparelhinho aqui, ó. Não se fabrica mais. Isso aqui também, ó. E eu tenho ele. Está funcionando, tá? Isso aqui se chama Alckman. Isso aqui, antes do celular. Antes da mania do celular. Você usava muito isso aqui, ó. Isso aqui é pra ouvir música, ó. Essas fitinhas aqui, ó. O cassette. É umas fitinhas H7, ó. Deve encontrar em algumas lojas pra vender, né? Tanto virgem como gravada, né? Com... Com banda, com músicas, sertaneja, né? Se encontra ainda pra vender, talvez. Em algumas lojas. Tanto virgem... E como... Gravada, já, ó. Então, você coloca aqui no compartimento, ó. Tá vendo aqui, ó? Coloca aqui. Deixa eu colocar aqui. Ó, coloquei, né? Agora fecha. E... Aperta o play aqui, ó. Aperta o play aqui. Aperta um pouquinho. Então, gente. É isso aí, ó. Você aperta o play aqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? É isso aí, ó. Eu não vou tocar a música inteira, né? Então... Isso aqui são as fitas, ó. Aqui tem música sertaneja, evangélica, música romântica, da Jovem Guarda, música antiga, de carnaval, marchinhas de carnaval, que não se toca mais. Eu tenho todas. Só marchinha de carnaval, eu tenho aqui cerca de 200 músicas, tudo marchinha de carnaval, daquele tempo, dos anos 50, 60, que não toca mais na rádio. E eu tenho fita, eu tenho abaixo de umas 300 fitas, por aí. Essas aqui são só algumas que eu tô mostrando pra vocês, ó. Mas eu tenho uma caixa ali, ó. Cheinha de música. Sertaneja, evangélica, romântica, música de todo tipo mesmo. Daqueles cantores antigos que a gente não ouve mais tocar no rádio. Então, você coloca a fitinha aqui, né? E se quiser ouvir, tira o som daqui, né? E coloca o fone de ouvido, ó. Ele é encaixado aqui, ó. Fone de ouvido é encaixado aqui, ó. Do lado aqui, ó. Você encaixa aqui. E fica ouvindo só pra você a música. E tá funcionando perfeitamente. Isso aqui não se encontra pra vender em lugar nenhum. Não se fabrica mais. Ok? Bem, gente, é isso aí. Que eu queria mostrar pra vocês. Muito obrigado. Um abração. Fique com Deus. Tchau.